Gente, oi, então gente, o vídeo está muito legal, que é reagindo ao vídeo de Pranetatai e Lolo Mas pode, minha irmã, oi E gente, a gente vai reagir aos vídeos da tag Pranetatai e... Pranetatai e Lolo, né? Minha irmã tá tentando tentar pegar só E gente, a gente vai reagir em alguns vídeos, né? Eu vou ter que falar a verdade, né gente? Isso, mas eu vou dançar Mesmo assim se ela for amiga dela É Eu vou lá pesquisar Que eu tava no outro canal no YouTube aqui Ela tava no KidsFan, né? Não, sei lá Eu tô vendo os vídeos do YouTube, né? Vendo meu canal Gente, é lá o nosso ventilador É que eu tinha quebrado E nós comprou hoje Gente, então bora começar Ah, então já deixou o like embora Gente, voltamos aqui, ela já colocou o canal Tem vários vídeos delas Vamos reagir qual? Vamos reagir Esse aqui, ó Gente, mandando vários Vou trolando muito Tá, gente, nós vamos reagir A trolando muito Esse aqui, ó Dá pra ver aqui É, trolando muito Então vamos ver o vídeo E nós vamos mostrar tudo Hoje Eu estou aqui pra fazer um vídeo Mostra pra ele E eu trolando a minha sobrinha Então Vamos lá O que tem a ver, gente? O que tem a ver? O que tem a ver? Gente, eles colocaram Tipo uma musiquinha de telefone Eles pensam assim Nossa, eu vou fazer sucesso Com essa musiquinha Ai, gente É, gente Tipo assim Eles colocaram uma musiquinha de telefone Mas tipo A música é legal Mas gente, trolando muito, né? Tinha que fazer Fazendo trollagem com a minha prima Com a minha sobrinha, né? Gente, eu acho que eles fazem tudo mentira Dá pra ver na câmera Bom, tá Próximo Vou ver aquele lá Aquele lá da trollagem Ah, tá E, gente A outra trollagem Indignada, gente É muito diferente Não tem nada a ver Gente, ela vai sortear Porque ela não achou Tá, eu vou fazer com a mamãe Primeiro eu vou mostrar pra você Tá vendo ela, né? Uhum Tá Ainda por cima Só coloca a mesma careta É, eu acho que eles colocaram rápido Que vídeo chegou aí em cima pra você? Uhum 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 Eu gostei Tá Mas essa Fazendo careta Tipo Elas colocaram Tipo É Minha irmã vai fazer assim Reagindo O vídeo da minha irmã Da Juju Tá Esse aqui Que eu já assisti Expectativa Verso Realidade Tá vendo? Com a prima nela, né? Não Gente Apesar Deixa eu esperar Eu assisti um vídeo O vídeo Esse vídeo Que eu vou mostrar pra vocês Esse vídeo Já tava meio assim Expectativa Ganhando presente Aí ela vai E aparece Toma filha Depois ela aparece Em frente Pra falar assim Obrigada mãe Aí ela demora Três anos Pra falar assim É a gente Lembrei que é de presente Do expectativa Diversidade ganhando presente Porque ela não sabia A pessoa de várias coisas Ganhou celular Coisa Coisa Então a gente vai descobrir A nota pro planeta Tataí Logo Mas ela tá no chá Pega com coisa comercial Gente A média A média é até 7 Menos de 7 Não vale Então a nota Vai ser 1, 2, 3 Pode ser? Pode ser o outro, né? Esse aqui que eu falei, né? Tá, vai 1, 2, 3 E 6 6, gente A nota é 6 Não gostou muito Do sítio dela Muito sei lá Não tem nada a ver E tem gente que deixa like É inútil Gente Vou ficar aqui, gente Pra vocês verem Oi Eu sou a Loide Eu sou a Loide Gente, isso aqui, ó O planeta Tata falou Nós estudava na sala dela Que ela fez o vídeo Nós estudava na sala dela Tira a câmera aí Olha lá Olha aí, galera Ela vai mostrar, gente Eu tô de trança Com uma tiara de gatinho Quarto ano Aqui, Tali Tá calmo Tali, a Silvana Olha lá Olha o que você fez Oi Oi Professora Maria Silvia De novo E eu não acredito Que tá essa mesma, turma Mudou muito? A Thalia Manda um oi pro canal da Thalia Manda um oi pro canal da Thalia Tava torcendo pra ser você de novo Olha lá, gente Eu lá Tá vendo? De gatinho Manda um oi aqui, galera Pra ela apanhar no canal dela Faz assim, ó Falou alguma coisa, Thalia? Primeiro dia de aula? Falou E aí? Gostou que a professora Maria viu? Quais gostaram? Nove? E gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E escreve aqui nos comentários a sua opinião Porque eu aceito a opinião de vocês Se vocês falarem que é legal Eu não vou criticar Mas eu quero saber a opinião de vocês Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau